Encontros de neve e sol Estou há poucos meses na Suécia. Todo o restante tem sido impreciso e fugidio. Deixei a minha cidade natal, o Rio de Janeiro, com mínimas despedidas ou explicações e especulações divergem sobre o real motivo da minha entrada no avião rumo ao Estocolmo em pleno verão e período carnavalesco, além de data incerta para o retorno. Coloquei o pouco que tinha na mala, mais uma vez deixando para trás qualquer excesso ou aferrado apego. Um sobretudo e bota emprestados, três pares de jeans, uma camisa social, dois vestidinhos verdes de algodão que servem como blusas compridas e tapam o traseiro, uns pares de calcinhos sutiã. A cirurgia não tinha completado ainda três semanas quando decidi embarcar. Os últimos dois volumes do livro O Conde de Monte Cristo, algumas cópias de textos em inglês que serviam de base para a escrita da minha tese de doutorado, 80 euros no bolso e nada mais. Entre viajar nua e a minha condição, não se pode dizer que haja um suntuoso vale. Do ponto de vista material, linguístico e da cultura local, falta tanto ainda, vazio sustentado pelo imponderável e fulminante sensação de amor. O Conde de Monte Cristo O Conde de Monte Cristo O Conde de Monte Cristo